Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa graças a Deus, pra quem não me conhece, meu nome é Luciano E dessa vez a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês aí, mais um vídeo pro canal Família, dessa vez aqui estamos com o Onix Turbo 1.0, galera, isso mesmo, 1.0 turbão, né? O Onixzinho aqui, pô, carrinho muito da hora, um carrinho muito gostoso, vou até pô na velocidade aqui pra vocês ficarem vendo Que eu sei que vocês gostam, né? E vambora, galera, vamos gravar esse bichinho aqui, vamos ver como é que ele tá se comportando E é nóis, vamos meter marcha aqui Família, hoje estamos aqui, é... pô, esse carrinho, galera, é um carrinho, como eu vou dizer pra vocês Anda muito bem, consome muito pouco e é muito gostoso, galera A gente tá andando no nosso ritmo aqui, vamos ver se a gente acha um player 2zinho aí pra poder acelerar junto, né, galera? Mas é sempre muito gostoso poder acelerar, poder curtir a estrada aí e aproveitar o que é mais gostoso, né, galera? Que é a viagem em si, que é o... pô, é muito gostoso poder viajar, só de poder viajar de boa já é muito da hora Acelerar, então, é melhor ainda, né, galera? E vocês sabem que eu curto bastante acelerar, vocês sabem que eu curto bastante curtir a estrada, né? Então, é sempre muito bom, galera, é sempre muito bom mesmo a gente poder acelerar Família, vamos... ixi, eu não vou tentar passar esse cara aqui não, que vai acabar a faixa Mas aqui é meio buraco também, ali já começa a pista boa, família Antes de tudo, galera, antes do vídeo começar, já vai soltando o socão no like pra gente Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Todo dia tem vídeo novo aqui e eu sei que vocês não querem perder nada Então já vai se inscrevendo aí, né, vai entrando pra família aí Porque sempre é muito da hora a gente poder gravar conteúdos Aproveitar aqui o carro, né, esse carro mesmo é o meu daily car, né, galera? Vocês sabem que eu tenho o Astrinha fuçado, o Astrinha mexido, né? Então, não é todo dia que a gente grava vídeos do Astr Então por isso que eu sempre falo quando a gente grava o Astr pra vocês fortalecerem no like A gente sempre tá mais com esse carro aqui no dia a dia Mas é muito da hora também poder trazer conteúdo dele, né, galera? É um carro que a gente não vê muitos vídeos acelerando aí Então quando a gente pode acelerar aqui é sempre muito bom, é sempre muito legal Família, aqui a gente tá passando por uma partezinha que é meio ruim Vamos passar pela ponte ali E logo após a gente vai passar por um lugar ali que é bem mais tranquilo Deixa eu arrumar a câmera aqui Bem mais tranquilo de acelerar Porque assim, o que acontece? Ali na frente tem um lugar que a estrada é melhor, galera A estrada é melhor, a estrada é mais espaçosa E esse pedacinho aqui é meio ruim, velho Então aqui tem que passar de boa Por isso que eu gosto de começar o vídeo aqui, galera Já justamente pra que a gente vai tá de boinha Poder falar, trocar uma ideia no comecinho do vídeo Pra depois poder meter marcha Família Então é isso aí Já pedi pra vocês deixarem o like Se inscrever E agora vamos pro vídeo aí Vamos acelerar o nosso Onixinho Turbo, galera Lembrando que esse carro é 100% original Então ele limita em 187, tá galera? Ele tem um limitador eletrônico Então não tem muito o que fazer, né? Ele limita, limita Limitar, limitou, galera Acabou Né? Então a gente acelera até ele limitar Em praticamente 190 por hora Ele está abastecido na gasolina Não sei se vai ter algum carro meio pareio aí Pra acelerar com o nosso Mas se tiver, ele tá abastecido na gasolina Tá, galera? Lembrando que a gente tá aqui Só pra viajar A gente viaja num ritmo Então se a gente achar alguém Viajando no nosso ritmo É bem legal Eu não fico, né? Querendo apostar corrida com ninguém, galera Só simplesmente Ó o Omegão, galera Ó Que louco, hein? Só fico aí Na verdade andando no meu ritmo E às vezes eu acho uns caras Que tão animados igual eu E é muito massa, galera Muito massa mesmo Vamos pisar aqui no Onixinho, então Na subida Vamos ver como é que esse carro se comporta Nessa questão, né, família? Ele sobe bem, galera Ó 130 140 Vai subir aqui agora Então é sempre muito massa, família Sempre muito massa mesmo Um GLzão aí, ó O GL vai me empurrar, galera Vai azedar pro meu lado já, ó Eita Nois, galera O GL já vai judiar de mim aqui Ah Chamou no alerta, mano Ah, não dá, né, velho? Tô de Onix, mano Acho que ele viu que eu cheguei Meio que empurrando ele ali, galera Nossa, mano Olha o jeito que o bagulho anda, velho Parece que tá de boa ali O Onixinho tá praticamente limitado aqui Nossa, mano Judia de mim Aí você judia de mim, GL Não dá, mano Mano, e ó De sexta não tá acompanhando, não Vou ter que puxar uma quinta Pra pelo menos tentar acompanhar aqui Aí limitou, galera O Onixinho tá limitado, ó Não vai mais que isso Limitado na curva, galera Não vai mais, galera Não vai mais Mano do céu, velho Cê é louco, irmão Aí você judia de mim, parceiro Olha o bagulho com o ponteiro deitado Não chega ali, ó Segurando, galera, ó Segurando, não vai, ó Tá segurado aqui Não passa disso Ó, velocidade limitada em 187 Nossa, mano O limitador Não deixa nós chegar nem perto do GL Ih, mano Que dó, velho Nossa, mas Cê é louco, velho O bagulho anda muito, velho Aí ele jantou num lugar Que eu não consegui jantar aqui, família Nossa, mano Ó, aqui é uma retinha, galera Aqui dá de boa pra fazer isso aqui, tá? Uma retona, na real Ó, tá vendo? Tem visão de boa Sei que não é o mais correto, né? Mas Cê sabe que eu sou contra, né? Essa Essa faixa aí, mas Sou contra fazer isso Mas ali na retinha daquela Não tinha nem o que fazer, né, família? Ai, caminhão Deixa eu passar aí Nossa, mano O GLI humilhou nós, velho Cê é louco, velho Humilhados pelo GLI Vamos ver se nós Colocar no velocímetro de novo, galera Eu coloquei na temperatura Porque esses carros 1.0, galera Ficar com o pé embaixo muito tempo Tem que cuidar da temperatura, tá? Ó, já vou jogar uma cesta Que aqui é decidona Mano, ele vai limitar de novo, velho Não tem jeito Vai limitar de novo, ó Galera, full time limitado aqui O ôniquizinho lá 188, certinho, ó Não passa disso, galera 189 Pé socado lá no fundo 189, galera Ele limita certinho Ele pega, dá uma soltadinha Segura, dá uma soltadinha Mano, mas é um GLI aquilo ali, irmão E de escape ainda Passou peidando do meu lado Que loucura, velho É, mas acompanhando nós tá, família Acompanhando nós tá Isso eu não vou negar, não Vai sair jantando aqui já, galera Vambora Ó o jeito que vai abrindo, galera Foi embora Você é louco, família Que bagulho louco, irmão Muito like, galera Esse é aquele videão De dois mil likes aí No mínimo, galera Muito louco, velho Olha aí, o bagulho Não dá nem graça, velho Não dá nem graça, irmão Que loucura, velho Tá piscando, tá gravando O ôniquizinho sendo humilhado Agora que eu vi que tô com o ar ligado, mano Ai, ai, ai Tô com o ar ligado, mano Eu sei que não vai adiantar nada Eu desligar o ar Mas, mano Se o bagulho já não Olha, galera O ôniquiz subindo Subindo limitado, velho Olha, esse ôniquiz Sem brincadeira, galera É muito justo A potência desse carro, tá, família Muito justo mesmo O bagulho tá simplesmente Subindo limitado, irmão Ó, a estradinha foi parceira Deixou nós Ultrapassar aqui no finalzinho Ê, gelizão Vambora Vambora, galera Agora ele vai ficar bravo, hein Agora eu jantei Primeiro que ele aqui Agora ele vai ficar pistola, irmão Ó, vamos aproveitar Esse restinho de faixa aqui, ó Ainda deu time Rapaziada Ó o ôniquiz, galera Descendo daquele jeito Limitando Ó, ele encolado atrás de mim, mano Não tem nem jeito Ah, vou ligar o ar, galera Não vai mudar nada Eu vou bar ligado ou desligado Numa situação dessa aqui Tomando pau de GLI, velho Ixi, agora ele me quebrou As pernas, galera Porque Irmão Olha aí Agora lascou pro nosso lado Ui, parece que eu tô parado, velho Mano Parece que eu tô parado, velho O bagulho tá subindo 150 por hora Parece que eu tava parado Olha isso, velho Mano Eu juro pra vocês Eu falei, mano Eu tô 80, eu acho Tô pisando aqui O ôniquiz perdeu força, eu acho Pensei na minha cabeça, galera Falei, putz O ôniquiz tá perdendo força Mas não é, galera O bagulho é muito forte, velho Aí eu olhei no painel Achei que o ôniquiz tava manco Olhei no painel Eita, agora deu ruim Ah Tive que frear forte aqui, galera Mano Mano, eu olhei no painel O carro tava 150 por hora O ôniquiz Eu parecia que eu tava parado Parecia que eu tava 80 Caraca, velho Que loucura, irmão É, família Deu ruim Agora ele jantou aqui No finalzinho da faixa Mano Que vídeo louco, velho Mano Merece muito Socorro no like Mas muito, velho Cê é louco Tô vendo aqui o vídeo, galera 10 minutos Praticamente do tudo que dá Aqui no ôniquiz, mano Sem brincadeira Olha a temperatura Simplesmente perfeito Não O carro tá 83 graus A todo momento Eu tava vendo, galera Que o novo Polo Se ficasse com o pé no fundo Por isso que eu fiquei Meio cabreiro com a temperatura Que o novo Polo Se ficar com o pé no fundo A todo tempo, galera O bagulho praticamente ferve Ele vai lá pra cento e poucos graus Esse aqui não, galera Vocês viram, galera Nós já estamos a 10 minutos De pé no fundo 10 minutos O carro tá com 84 graus ali Perfeito Parabéns aí Onix Turbo Muito da hora, galera Muito da hora mesmo O gelizão tá ali Judiou de nós, galera Esse vídeo Foi benga de verdade, família Que louco, velho Vamos ver se depois Aqui O busão vai entrar, galera Agora vai ajeitar meu lado O busão vai entrar E tem um carro segurando ele lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue chegar Pelo menos perto dele de novo Mano, mas o Onix faz milagre, velho Milagroso, milagroso Vamos embora Mano, é muito louco você pegar um carro pra acelerar Que te dá a impressão de que teu carro é manco E não é, galera O Onix não é manco Mas contra um GLI, velho E é claro, galera O cara tava acelerando ali Mas se ele quisesse sumir na minha frente Ele conseguia Não tem como Mas ele tá acelerando ali Tipo, ainda tem uns 200 por hora Ele deve tá, entendeu? Já tá empurrando um cruze ali Pelo que eu tô vendo O cara tá educando, galera O cara tá educando Tá educando geral O que vai dar ainda lá Ele já tá podando lá embaixo Então é um sinal que dá pra nós podar aqui também, né? Vamos ver Aí, ó Aqui dá pra ir Ave, mano Que humilhada que nós tomou do GLI, velho Cê tá doido, irmão Véio O bagulho anda demais, louco Olha lá Ainda jantou Mais um ainda É, aqui dá pra ir mesmo Mano do céu, velho Que tocada soviética desse cara, mano O cara deve conhecer a estrada, mano Mano do céu, velho O Onixzinho peidou Cagou sangue aqui, viu? Pode passar a mão no escape lá Que tem sangue lá no escape Cagou sangue, velho Cagou sangue De verdade, mano Que loucura Velho Sem brincadeira, galera Esse vídeo aí Se não merecer Doze mil Se não merecer Dois mil likes Eu não sei o que merece, não, tá? Eu não sei De verdade mesmo Eu tô até longe do cara ali Que louco, velho Que louco Parabéns aí Tocada soviética lá Olha o trabalho, mano Aí, meu Deus Ah, entrou pro meio ali Tá de boa Galera, tocada soviética Do cara do GLI, mano Que loucura, velho Galera, eu só não fui Só não vou junto com ele aqui Porque aqui eu não tenho potência Pra fazer isso, entendeu? Então Vamos pé no chão aí Vamos de boinha Ali ele foi, galera Porque o carro dele Porque o carro dele tem potência Pra fazer uma ultrapassagem Dessa O meu não, entendeu? Então eu não vou fazer loucura Ele tá de boa Porque tem força Agora o meu não tem, galera Então eu não consigo fazer isso aí Vocês viram aí A todo momento, galera Em nenhum momento Do vídeo A gente passou susto Ou precisou Assustar alguém Na estrada, galera Então Você que gosta de acelerar, galera Eu sei que, né Não sou o cara mais certo Pra ficar dando Conselho dessas coisas Mas o cara que gosta De acelerar, família Tente pelo menos Acelerar Com consciência, galera Do que você tá fazendo Não adianta você A primeira vez Você tá saindo pra estrada Já sair fazendo Um monte de cagada aí Querendo fazer essas coisas Que a gente não indica Pra ninguém, tá, galera? Isso aqui É, você é louco, galera É muito tempo de estrada Fora que a gente tá O México, né, galera? Vambora Vai, golzinho Mano, não tem jeito, velho Olha o jeito que o bagulho Vai sumindo Eu tô pisando tudo No ônix aqui, velho Aqui tá Que aqui é uma subida Violenta, mãe Cê é louco, irmão Parabéns aí Geli tá Foguete Família, que loucura, velho Muito massa Parabéns aí O dono do Geli Já tô chegando aqui No meu destino, família Né? Então, em Guadalajara Então Parabéns ao dono do carro O carro tá simplesmente Insano Olha lá Chamou no alerta, galera Chamou no alerta Que loucura Olha lá Que louco, velho Que louco Parabéns O carro anda muito, mano Simplesmente insano Galera, igual eu falei, mano Vocês sabem Eu não sou de ficar enchendo o saco De pedir like Mas quando o vídeo é muito bom, família Merece, velho Merece demais Então Se inscreva Porque aqui, galera Tem esses E muitos outros vídeos Como esse, tá? Não teve jeito Tomei benga pro Geli Mesmo que se eu quisesse Fosse chipado aqui Não ia dar jeito Porque ali anda demais, galera Geli É Geli Não tem jeito Então é nóis, família Vocês já sabem Nunca foi sorte Sempre foi Deus Tá tendo um bloqueiozinho aqui De obra Então já vamos parar aqui Vamos Vamos ver se eu troco a ideia Com o dono ali E é isso aí, família Igual eu falei Nunca foi sorte Sempre foi Deus Deus em primeiro lugar Sempre e é nóis, família Até a próxima Fui Tchau Boa, muito like E se inscreva Pra não perder mais nada Desses conteúdos, beleza? É nóis Fui